Música 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 Por que você não se enganou? Eu farei qualquer coisa pelo aviso Qualquer coisa Qualquer coisa O abismo Estão iguais ali, mano Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu farei qualquer coisa pelo abismo Qualquer coisa O abismo é o meu lar 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 Ele está apertando aqui, olha Isso foi ele, não sei Ele pegou, pegou em dois Estão em três, né Morreu também, né Estão em quatro ainda Não, não, não Suas estratégias não estavam contadas Aliado foi eliminado Ele foi eliminado Supla eliminação Partiu 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 Eu farei qualquer coisa pelo abismo Qualquer coisa Eu vou me aturar Eu désirei você Eu vou me aturar Eu vou me aturar Eu vou me aturar Eu vou eu Eu só quero Eu sinto Eu não sei Eu vou me aturar Eu vou me aturar Eu vou me aturar ... Eu farei qualquer coisa do outro! Com qualquer um doce! Quem reconheceria alguém tão buraco como você? Não tem dois aí, cuidado! Não tem dois aí, cuidado! Tem dois aí! O abismo é o meu lar! 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 Não, não, não! Suas estratégias são lamentáveis! O abismo é o meu lar! 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 Ai, seu dolo, por que você conseguiu? O seu time, deve ter que ver uma foto! O apis é o meu! Deixe-me levar o barulho! Eu farei qualquer coisa pelo aviso! Qualquer coisa! O que é isso? 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 Vamos ver... Então o Barcelona tem uma história, hein? Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao tempo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! . . . Não, 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 não. Eu vou me envergonhar. O aviso é o meu amar. Você deveria ter deixado o tramo se ensinar a mudar. Eu vou te dar cheio. Pode vir. Beleza. Não vai ser a soledade. Estou aqui. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Quem me reconheceria de alguém tão fraco como você? Não, não, não! Você tá de olho, você tá com a carinha de novo, tá? Você tá com a carinha de novo, tá? Ele eliminou ela ou não? Olha só, tio! Agora tá esperando ali na torre! Não, não, não! Suas estratégias são lamentáveis! Tem um carinha ali no mapa! Ali, olha! Ele tá ali, olha! Eu delei também! Não, não! Não vai dar rumo da conta! Estão em dois! Estão em dois! O cara é bom! Quem reconheceria de alguém tão fraco como você? Não, não! Eles estão todos ali no meio agora parecem... O que? Estou sozinho? Estou sozinho? Não espere! Não vale o problema! Só que não, não! É mesmo que eu acolhe! Eu pari... Eu pari com que acolhe! Ainda pelo aviso, qualquer coisa! O aviso é o meu! O aviso é o meu! Entendi. Seu dor... Por que você não se rende? Irmigo eliminado! O que? Ele está tudo aí! Não vou enxergar! 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 Temos estratégia de novo! Não vou enxergar! Não vou enxergar! Não vou enxergar! Eu farei qualquer coisa pelo aviso! Qualquer coisa! Tem dois aqui! Eu estou... Abaixo da torre já! Não, sacou! Nãããããããããã! Suas estratégias são lamentáveis! Criado! A Vá! Vá! Não, não, não. Suas estratégias são laminas. Não, Saturno. Não, eu não vou cair aqui. Não deu tempo que eu viva. Não, eu não vou cair aqui. Seu tolo, por que você tem que... Destruiu o cantor. Destruiu o cantor. Deixe-me levá-lo para outro mundo. Destruiu o cantor. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Suas estratégias A CIDADE NO BRASIL